Olá, no programa Meio Ambiente com Renata Franco dessa semana, eu vou conversar com Regiane Prado a respeito do ESG. Tudo bom, Regiane? Oi, Renata, tudo bom? Prazer estar aqui com você hoje para falar de um assunto que está na onda, né? Está na crise da onda no momento. É isso que eu ia falar. Todo mundo fala muito de ESG, né? Mas o que é o ESG? Você consegue explicar um pouquinho para a gente? Vamos lá. O ESG, na verdade, é uma sigla em inglês, né? Em português ela significa Ambiente Social e Governança Corporativa, né? É uma sigla que ela vem trazer o que aquela empresa, aquele negócio, né? Aquela organização que está preocupada em incorporar nas suas métricas, né? Não só econômicas, mas na sua tomada de decisão, questões ambientais, questões sociais e a questão da governança, né? A gente costuma dizer que o ESG é uma virada de chave de uma política que era adotada, pensando muito que trazia antes como centro da empresa, né? Centro da tomada de decisão, o investidor. Então, como centro da... Essa política anterior, ela entendia que a aquisição de lucro, né? A obtenção de lucro, ela era o principal objetivo ali da empresa. E o ESG veio trazer um outro lado, uma outra visão. Uma visão de uma empresa que ela olha para o meio ambiente, ela olha para a questão do social, ela olha a questão da governança, né? Ou seja, quando eu falo em meio ambiente, eu estou falando em emissão de gases, de... a questão da política de resíduos sólidos, aquela questão da poluição, né? Quando eu falo de social, eu falo de relações de trabalho, eu falo da questão de proteção de dados, da comunidade que está no entorno ali daquele negócio. E quando eu falo de governança, eu estou falando de estruturação, de organização, de missão, visão e valores da empresa, né? Ela é incorporar dentro da tomada de decisão e deixar com que os próprios administradores, o conselho, os funcionários tenham essa visão de sustentabilidade como um fim do negócio, né? Então, basicamente, o ESG é isso. Não, perfeito. E, Rejane, até desculpa, né? Eu sempre começo perguntando, falando para as pessoas se apresentarem um pouquinho, e dessa vez eu já entrei no assunto direto, né? Porque a gente está falando do ESG e é um assunto também que me agrada bastante, né? Mas, então, assim, aproveitando, vamos voltar e fala um pouquinho de você, do seu... o que você faz, o seu histórico, né? Como que você foi parar nessa questão de ESG? Então, eu sou advogada há mais de 20 anos, né? Trabalhei... trabalhei tanto em escritório com empresa, então, tenho ali as duas visões do negócio, né? Tanto como prestadora de serviço, quanto dentro da empresa, e eu fui... acabei parando no ESG exatamente por conta disso, né? Ao longo do tempo, trabalhando tanto do lado como advogado externo, como interno, fazendo parte ali da corporação, eu via que algumas políticas, elas não... elas não conseguiam fazer... ter eco dentro da empresa, né? Daí, quando você vai perceber por quê, vai buscar a fundo ali, qual que é o motivo, por que que essa... aquela política, ou por que aquela... aquela regra, ela não se tornou assim, não foi incorporada no dia a dia da empresa, você vai ver que, na verdade, tem algum problema de governança corporativa, né? Isso não está muito claro, não está realmente incorporado nos valores da empresa. Então, eu fui parar exatamente por essa razão, para ver como que os meus aconselhamentos ali para a empresa, né? Os objetivos maiores que a gente buscava, conseguiam, de fato, fazer sentido e fazer efeito dentro da empresa. Daí, dessa forma, eu comecei a trabalhar com esses conceitos e... e, na verdade, acho que... isso vem ficando muito mais claro ao longo do tempo, mas o ESG, ele exatamente fazer com que um negócio que exista hoje seja perene, né? E ele só vai conseguir ser perene, só vai ter longevidade, se, de fato, eles prestar atenção nesses detalhes, né? Cuidar dos seus funcionários, cuidar da comunidade como um todo no entorno, a questão da sustentabilidade, da reputação, isso tudo ele consegue através dessas regras, dessa sustentação que é a governança corporativa. Então, o meu foco dentro do ESG é no G, é na governança corporativa. Tá, perfeito. E, assim, como que surgiu essa demanda, né? Porque a gente tem escutado falar muito recentemente, né? Do ESG, acho que dos últimos anos para cá. Mas como que surgiu essa questão, né? E ele é uma demanda que vem crescendo só no Brasil ou é uma demanda que vem crescendo mundialmente falando? É, não. Na verdade, o ESG é uma demanda mundial. O tema ESG mesmo, ele começou a ser utilizado em 2004, né? Ele é bem novo, bem recente. Mas essa questão, essa necessidade de ter padrões estabelecidos, né? Para avaliar se o negócio é ESG ou não, né? Se ele é, tem essa preocupação com a sustentabilidade, com o social ou não. Ele surgiu lá no começo, no final dos anos 90, que foi a grande primeira crise globalizada, né? Que foi a crise asiática. Então, naquele momento, por conta dos tigres asiáticos, né? De uma crise econômico-financeira aí, acabou tendo um reflexo muito grande no social nesses países. Esses países começaram a sofrer sacos da população, enfim. Resumindo, isso acabou expandindo para o mundo como um todo. Várias corporações viram as suas ações caindo aí em torno de 60%. E as organizações mundiais, elas começaram a perceber que com a globalização, a política que era adotada num país, ela teria reflexo e, na maioria das vezes, negativo em outros países, né? E, com isso, elas começaram a ficar preocupadas e criar regras, padrões globais para que eles avaliassem se aquele negócio, se aquele país, se aquela política era uma política de sustentabilidade, de durabilidade, de ser perene, né? Para conseguir manter aquele negócio forte, né? Avaliar se aquela sociedade civil era uma sociedade sustentável. E, com isso, tanto quando eu falo de organizações internacionais, eu estou falando de OCDE, OMS, ONU, estou falando de Banco Mundial, e essas entidades, elas começaram a criar regras para fazer essas avaliações. Então, a gente tem ali, em 1999, com a política do Kofi Annan em Davos, ele trazendo a primeira vez essa questão da responsabilidade social, chamando a atenção para isso, né? Falando com que se a gente, né, a sociedade como um todo, né, as entidades particulares, as empresas particulares, elas não prestassem atenção nesses detalhes, o que acabaria acontecendo era um retrocesso mundial. E ele chamou atenção para direitos trabalhistas, para direitos ambientais, sociais, enfim. Isso continuou crescendo, daí a gente teve, mais tarde, a primeira vez em 2004, que foi no Pacto Global, voltado para o mercado financeiro, a primeira vez, o Pacto Global na ONU, né? Que cunhou o termo ESG pela primeira vez, e muito mais voltada para investidores, né? A questão dos investidores avaliarem se aquele negócio, ele tinha a questão do ambiental, social e da governança bem estruturado, exatamente por essas questões de globalização. Porque se a gente for avaliar, por exemplo, a crise de 2008, né? A crise de 2008, ela nasceu nos Estados Unidos, foi uma crise financeira. No Brasil, por exemplo, a gente não viu um impacto tão grande, porque a gente tinha uma regulamentação bem diferente dos Estados Unidos, então, que muitas coisas que aconteceram lá, a gente tinha regra aqui que impediria isso de acontecer. Mas, enfim, foi uma questão local dos Estados Unidos, que acabou expandindo para o mundo todo. Então, cada vez mais se mostra necessário que se tenham regras globais para fazer esse tipo de avaliação, ainda mais que hoje a gente tem uma questão que são os investidores institucionalizados, que são grandes fundos, que eles acabam investindo no mundo todo. Então, para eles é importante saber como que aquele negócio que ele está investindo, se ele tem cuidado, se ele tem atenção com o meio ambiente, como que é a tratativa dele com os trabalhadores, como que é essa relação de trabalho entre um empregador e um empregado. Então, porque a gente já viu, e a gente tem N exemplos disso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a questão da Vale, que teve o Brumadinho e a Mariana, que apesar de a gente saber que essa empresa tem uma preocupação grande com o meio ambiente, mas que talvez naquele momento não tenha sido dada a atenção necessária para aquele assunto, né? Que aquele assunto merecia. A gente tem também exemplos como empresas que recentemente, startups, que estavam tentando abrir capital, né? Fazer o IPO, né? O seu lançamento na Bolsa. E a gente teve grandes fundos falando não, esse tipo de negócio, ele não é saudável se a gente for avaliar a relação do empregado com o empregador. Então, uma startup em Londres que era muito bem cotada, ela acabou tendo um IPO desastroso por conta disso, que eles avaliaram que a relação que havia muitas ações trabalhistas contra essa empresa. Então, a gente vê que essa questão do ISG, ele nasceu lá atrás por questões de globalização e o tanto que uma política de um país afetaria na outra, que são as externalidades que a gente chama. E nisso tudo, isso foi caminhando ao longo do tempo até os dias atuais, porque a gente, né, os investidores, os países, as entidades internacionais começaram a perceber que de fato isso era um risco concreto e cada vez mais existente. Também a gente tem a crise sanitária e do coronavírus também que expandiu para o mundo todo, né? E você, né, assim, até fazendo um paralelo aí, se a gente pegar, né, você citou aí década de 90, né, 92 a gente teve a Rio 92, que acho que como evento internacional a gente até teve Estocolmo anteriormente, 72, 68 Clube de Roma, mas de fato a Rio 92 ela traz, né, uma discussão das questões ambientais de forma muito mais globalizada, né, então trazendo a importância mesmo e aletando por um eventual colapso do sistema, né, dos recursos naturais se o planeta continuasse consumindo os recursos naturais da mesma forma, né? Então daí faz esse link com a questão dos tigres asiáticos depois em 98, né? E a crise que você comentou de 2008, posso estar equivocada, né, mas ela começou com uma crise de governância que teve um reflexo direto no social, porque essa crise, pelo menos nos Estados Unidos, socialmente foi muito ruim, né, para os americanos, onde muitos perderam suas residências, teve um impacto social negativo muito grande, né, mas para mim foi uma crise de falta de governança dessas faltas de regras, né, de instituição. Exatamente. E é muito engraçado se a gente for olhar esse ponto, Renata, acho que o seu comentário é muito pertinente pelo seguinte, a governança, ela é o que dá estrutura para que a empresa, de fato, consiga aplicar as políticas dela de sustentabilidade e de social. Então, nos Estados Unidos naquele momento, o que a gente vê? Além da gente não ter, não se ter naquele momento políticas para controle das entidades ali que atuavam no mercado financeiro, a gente ainda tinha a própria entidade em si que não tinha regras de governança clara, porque se ela tivesse regras de governança clara, ela saberia que aquela conduta que estava se adotando, né, de empacotar ali dentro de qualquer tipo de crédito imobiliário e vender como um crédito bom, num nível que não dava para, num primeiro momento, se identificar que, de fato, era um crédito podre, ele estava visando o retorno dele imediato, ele estava pensando no lucro dele e não na consequência que a atitude dele causaria na sociedade como um todo, né, e, assim, individualizando, né, o pai de família que ficou sem emprego, que ficou sem casa, então, assim, é uma cascata e isso deixa muito claro o tanto que é importante a questão do SG e eu acho que é uma resposta para as pessoas que acreditam que SG é um modismo, SG não é modismo, ele veio exatamente em virtude de comportamentos muito claros que levaram a situações desastrosas, né, a gente teve social atingido não só nos Estados Unidos como no mundo praticamente como um todo, né, foi um baque muito grande, uma economia que vinha, né, que vinha crescente, trazendo vários benefícios, né, questão até de acesso a recursos que antes muita gente não tinha tido, acesso à internet, educação, crescimento mesmo profissional e pessoal e, de repente, essas pessoas perderam tudo, né, logo, então, acho que se o SG se explica muito bem, acho que a crise de 2008 é um ótimo exemplo, é um case mesmo que a gente consegue colocar todas as siglas aí dentro, o E, o S e o G muito bem colocados. Sim, e agora, Regiane, me explica um pouquinho, né, esses três pilares, o ambiental, o social e a governança, eles precisam ser trabalhados na mesma proporção ou não? Como que isso funciona? Então, acho que, na verdade, em um certo momento, Renata, eles precisam ser tratados, né, trabalhados e tratados na mesma proporção, mas como a gente já disse antes, acho que no início, quando a empresa está, né, está criando aquela política, aquela visão, o pilar que mais tem que ser trabalhado é a governança, né, até puxando um pouco aqui para o meu lado, mas por que isso? Porque a governança é que vai dar estrutura para que todas as outras políticas, elas, de fato, tenham sucesso dentro da empresa, né, se a empresa tem na veia, né, todos os funcionários sabem que qual que é a conduta que tem que ter diante de um acontecimento, diante de um fato, né, isso evita que a pessoa haja de acordo com o parâmetro dela, porque daí a gente vai entrar numa questão de diversidade, de entendimentos e de culturas muito grande, por isso que a cultura da empresa tem que estar muito forte, e ela consegue isso com a governança, né, estabelecendo regras, políticas internas, e daí, a partir daí, vai para o social, vai para o ambiental, se aquela regra de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, de não poluir, de tomar cuidado com a população que está no entorno, né, como que isso é tratado dentro da empresa, a governança vai ditar essas regras, né, e vai deixar isso natural dentro da empresa, então, o conselho de administração, ele não vai parar para pensar o que ele tem que fazer, né, o administrador, o executivo, o presidente que está lá dentro, ele não vai parar para pensar o que ele tem que fazer, já é automático, porque já conhece a regra da empresa, ele sabe que se ele não agir daquela forma, ele vai estar agindo ao contrário do que a empresa espera dele como funcionário, né, ou como administrador, então, por isso que na minha concepção, o G, ele vem antes que o QS, né, porque ele simplesmente ele dá estrutura para que esses outros dois pilares tenham força para caminhar de uma forma consistente. E normalmente, né, são sempre grandes empresas com conselho de administração que tem o SG, ou uma pequena empresa seria possível também até a implementação do SG? Então, se a gente pensar, Renata, que o SG é o conceito de transformar negócios, né, em atividades perenes, duradouras, consistentes, a gente entende que, na verdade, ele é aplicável para todo e qualquer tipo de empresa. É óbvio que... Seriam boas práticas, né? Exatamente. Duas práticas envolvendo um negócio como um todo, né? Exatamente. É essa a ideia, porque se você se preocupa, né, é óbvio que também o tamanho da preocupação e o tamanho do trabalho que se tem para implantar SG em uma empresa grande é completamente diferente de uma empresa pequena, mas isso é bom também, né, porque a empresa pequena não tem valores para ficar despendendo com esse tipo de trabalho porque ela tem um foco maior no negócio. Mas uma preocupação básica, por exemplo, separar o patrimônio dos sócios do patrimônio da empresa, ter regras claras de tomada de decisão, né, quem é responsável pelo quê? Se eu tenho um grande administrador ali, um dono, se acontece alguma coisa com esse dono, quem é a pessoa que vai assumir o negócio, quem vai tomar a decisão, contam as suas licenças, né, hoje qualquer padaria que tenha um forno precisa de uma licença, então contam as suas licenças e as suas atividades fiscais estão em dia, então, assim, é uma questão de estrutura, né, e se a gente for olhar um pouco mais além, qualquer negócio hoje, a ideia que o empreendedor tem é de expansão, né, e hoje, se você for expandir e for precisar de capital de terceiro, for banco, BNDES, qualquer lugar que seja, hoje, no Brasil, tem regras muito claras, tanto para instituições financeiras, quanto para fundos, então, essas, o Conselho Monetário Nacional, ele tem regras, por exemplo, que determinam que as instituições financeiras tenham essa responsabilidade social, né, essa responsabilidade ambiental, então, ela vai avaliar, ela vai pedir informações sobre o seu negócio, a questão, como está a sua vida ambiental e social, a questão da sustentabilidade, né, então, ah, se você contrata, você é pequeno, mas você contrata com uma grande empresa, provavelmente, essa empresa tenha que seguir regras de ESG, então, isso vai estar num contrato, você vai ter responsabilidade contratual, caso contrário, você vai ter que indenizar, então, porque muitas vezes, o que acaba acontecendo é se criando uma cadeia que a última empresa lá é cotada em bolsa, então, essa empresa tem, perante a CVM, responsabilidade de explicar o que ela anda fazendo da parte de ambiental e social dela, a parte de sustentabilidade, que é o pratique e explique da CVM, né, se ela não tem feito, ela tem que explicar por que ela não tem feito, então, hoje, eu acho que não tem muito como escapar de você acabar caindo no ESG, ainda que você seja muito pequeno, e muitas vezes, você não se chama nem de ESG, mas ela está praticando e nem sabe. Mesmo porque, né, tem até a questão do financiamento, o banco que acaba emprestando dinheiro, ele pode ser responsabilizado na esfera ambiental, caso, aquela atividade causa algum dano, né, perfeito. E, Rejane, qual que é a sua recomendação, né, sugestão, para quem está começando a pensar e implementar o ESG no seu negócio? Acho que a primeira, a primeira questão é o mapeamento, né, você tem que saber ali como anda a sua vida no dia a dia, né, então, o que que você tem de estrutura, o que que você precisa, né, então, como que está, por exemplo, a questão da sua estrutura societária, né, como está o seu contrato social, a questão da tomada de decisão, a questão de sucessão, a sua, ah, você precisa de licença ambiental, como estão as suas licenças, né, acho que, quando eu falo de pequenas empresas, eu falaria isso, né, esse mapeamento, grandes empresas também, só que com uma complexidade maior, né, esse, esse mapeamento de como a empresa está, tanto na parte social, na parte ambiental e na parte de governança, começando pela parte de governança, avaliar, por exemplo, os seus processos trabalhistas, como estão os seus processos trabalhistas, qual é a, você tem ganhado, tem perdido, qual que é a demanda, você tem, tem alguma verba que você é condenado com mais, é, em mais vezes, né, então, a primeira, o primeiro passo é esse mapeamento, porque a partir do momento que você faz essa auditoria na empresa, esse mapeamento de como está a sua vida, né, tanto, nas três esferas, você vai conseguir identificar onde está o seu ponto fraco, né, e daí, ali, você começa a trabalhar, a criação de políticas, né, de missão, visão, valores da empresa, então, acho que o primeiro passo, é esse. Tá, o Brasil, né, ele está entre uma das maiores potências agrícolas, como que está o SG para esse setor? Então, Renata, eu acho que só, só esse assunto já daria um novo encontro, né, o agronegócio brasileiro, ele é, realmente, ele é uma potência, né, a gente hoje exporta para mais de 180 países, né, a gente representa, o agronegócio hoje, ele representa em torno de 26% do PIB brasileiro, só que a gente tem um problema muito pontual, foi feita uma pesquisa pela Associação Brasileira de Agronegócio, e eles chegaram à conclusão, que foi divulgada pela PwC, e eles chegaram à conclusão que o Brasil tem dois grandes obstáculos para vencer no agronegócio, e um deles, além da infraestrutura, o segundo deles seria gestão e governança corporativa, né, então a gente vê que, de fato, a questão do SG, ele, acho que teve uma evolução muito grande no agronegócio, né, hoje a gente tem produtores rurais, que ainda que sejam tratados, né, por questões tributárias, ideológicas, ainda continuem como pessoas físicas, são grandes produtores rurais, e já tem uma estrutura de empresa, então a gente já tem ali quem dentro da família, porque normalmente são grupos familiares, quem toma as decisões, né, o que que é, quem é responsável pelo quê, mas de fato ainda é, é uma, é uma atividade que tem, tem essa questão da gestão e da governança para ser vencida, então se eu falo de governança, eu já estou dentro de SG, né, e qual que é o maior problema disso tudo, é que a partir do momento que a gente tem um agronegócio, que está ganhando o mundo, né, que é uma potência mundial tão importante, ele acaba tendo que conviver com externalidades, que ele não vai conseguir só na experiência do, do campo, né, no campo ali de plantar, que momento colher, enfim, como administrar esse negócio, ele não vai conseguir resolver, por exemplo, a questão do câmbio, então tudo isso, né, o preço das commodities, o preço das commodities, não tem como ele controlar, então se ele não tiver regras claras, que dê sustentabilidade, que dê durabilidade para esse negócio, que ele tenha estratégias, e tenha agilidade para tomar certas decisões, e esse negócio vai acabar morrendo, né, vai acabar sendo engolido por tudo isso. Então, o que eu percebo hoje, é que o produtor rural, ele já está muito ciente disso, pelo menos os grandes produtores, que já têm um contato muito próximo, com essas exportações, eles já estão muito cientes disso. Isso é muito importante, por quê? Exatamente pela questão de investimento, né, hoje o que a gente tem de canal oficial, para, para, para capital, né, oferecer capital para essas safras, para esses negócios, é ínfimo, né, não consegue, sustentar, nem as dez maiores commodities, do Brasil, uma safra dessas dez maiores commodities, que são produzidas no Brasil. Então, sim, eu tenho participado bastante, de, dessas due diligence, que são feitas, para avaliação, de investimento, nesses produtores rurais, e o que acaba acontecendo, é, assim, eles entram a fundo, na questão ambiental, eles entram a fundo, na questão social, e, é, vão atrás de detalhes mesmo, né, tem equipes, que vão a campo, verificar as informações, que o produtor passa. Então, se, se o produtor, ele não se organizar, nesse sentido, o que acaba acontecendo, que ele não vai ter acesso, a esse tipo de financiamento, né, e sem esse financiamento, como que ele vai conseguir, estruturar o crescimento dele? Na produção. de novo, a gente está aí, na questão do, da, de conceito. Da viabilidade econômica, né, é, não, realmente, é um tema aí, para uma outra conversa, né, então, você já está convidada, a gente voltar, para falar nessa questão. E, Regiane, só para a gente finalizar, que mensagem você deixa, que recado você deixaria, para os nossos telespectadores? Eu acho que o recado mais importante, que se tem, para a... Mas é a questão que o SG, ele não é um modismo, ele veio para ficar, porque ele não foca só no investidor, ele foca em outros atores, em outros stakeholders, que a gente continua, costuma chamar, para que a sociedade como um todo se beneficie da atividade econômica, né, e para isso os negócios sejam perenes. Então, acreditem, apostem, né, façam a sua parte, se preocupem com o meio ambiente, com a parte social, e com a governança, porque essa, essa história veio para ficar. Ai, maravilha. Regiane, muito obrigado pela sua participação hoje no nosso programa, e fica o convite para o próximo. Obrigada, Renata, falaremos com certeza, fico muito feliz, eu agradeço pela oportunidade, é sempre muito bom falar desse assunto. Não, maravilha. No programa de hoje, eu conversei com a Regiane Prado, a respeito SG, né, essas questões aí, do ambiental, social e governança corporativa. Legenda Adriana Zanotto